Ei, esse é o DJ Niko da Zeota, o mais diferenciado dos bairros Ei, novinho, vem que hoje eu tô na vibe, vem que eu tô querendo Eu já tô cheia de maldade, você me deixa de um jeito que nem eu entendo Beija meu pescoço, já tô logo enlouquecendo Agora se liga no que eu vou te dizer Te convido pra minha casa, pra gente fazer Até o amanhecer Agora se liga no que eu vou te dizer Te convido pra minha casa, pra gente fazer 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 Eu te pedi, tu vem, senta como ninguém Que eu vou te botando, sentando tá demais Rebarra, baby, vem, que eu vou te colocar Eu te pedi, tu vem, que eu vou te colocar Ei, novinho, vem que hoje eu tô na vibe, vem que eu tô querendo Eu já tô cheia de maldade, você me deixa de um jeito que nem eu entendo Beija meu pescoço, já tô logo enlouquecendo Agora se liga no que eu vou te dizer Te convido pra minha casa, pra gente fazer Eu te pedi, tu vem, senta como ninguém Eu te pedi, tu میں, te mandar Eu te pedi, tu vem, eu te pedir Eu te pedi, tu vem, senta Como ninguém Eu vou te pedir tu vem, senta como ninguém Que eu vou te botando, sentando tá demais Repara baby vai, que eu vou te colocar Eu vou te pedir tu vem, senta como ninguém Que eu vou te botando, sentando tá demais Repara baby vai, que eu vou te colocar Super baby vai, super baby vai